Ela manda mensagem, que é sacanagem, bebê Bota na vontade, que o jacen passe Pra te deixar mais frota no copo Dropa um drink, bebê E madrugada é longa, me engana seus fetiches Tapa na face ou na bunda, me diz aonde prefere Que eu te deixo maluca e ao mesmo tempo leve Na escuridão da noite, eu e você compete E admito que gosto quando me chama de chefe Sempre trajado, enjoado, estilo jogado Cortando algumas gramas e no bolso patada E as piranhas vem ciente Tá engatilhada tipo bala no meu pente E tu sabe, sabe, bang, bang, bang Deslizando, me instigando e mantém, mantém Coração vazio, sem dona, sem compromisso Tipo sozinho eu vivo, mas navego nas ondas de alguns mares Sem massagem, bebê Dentro da nave Te deixo em transe, te deixo à vontade É que daqui a pouco da minha hora Tenho que ir Mas quem sabe onde eu volto? Sem massagem, bebê Dentro da nave Te deixo em transe, te deixo à vontade É que daqui a pouco da minha hora Tenho que ir Mas quem sabe onde eu volto? Te deixo em transe, te deixo à vontade É que daqui a pouco da minha hora Tenho que ir Mas quem sabe onde eu volto? Sem massagem, bebê Dentro da nave Te deixo em transe, te deixo à vontade É que daqui a pouco da minha hora Eu vou te deixo em transe, te deixo em transe, te deixo em transe